Não, vou ficar esperando a equipa do... Você precisa, Mari? Eu preciso, eu preciso! Eu preciso. Tá, vou lá pegar. Ela não podia saber? Hein, Gabi? Violenta, ela não podia saber? Não, ela podia, mas é que você sabe, eles têm rolo, tipo assim... Muito tempo, e daí fica nessa bundagem que não se assume, entendeu? Ela namorava quem antes? Não sei. O Luan? Acho que era, né? E o Luan morreu, né? Ah! Será que a Kim é tipo uma... Sei lá como eu posso dizer. É tipo o Jeffão? Que mata as namoradas? Não, a Kim é boazinha. Porque o Luan era rico? Porque meu pai é rico, né? Não sei, eu não conheço. É a única quantidade que ele tem. Eu não conheci o Luan. Não, mas olha... Mas a Kim gosta dele, ele gosta dela. Só que eu acho que ele não consegue dar um passo grande. Eu acho que ele tinha que dar uma pimbada. Mas é isso que eu tô falando! Mas ela não quer? Então, eu não sei! Ou ele não quer? Opa! Vou te mandar, vou te mandar. Opa, doutora! Opa! Tudo bom? Quatro combos, por favor. Quatro combos? Cinco. Cinco. Cinco? Cinco. Fechou. Pode ficar à vontade. Eu falei pra ela, tem que ser no método. Tipo assim... Método... Método mais atual, né? Tá vivendo dentro das cavernas. Então, que daí eu peguei e falei assim... Cara, pensa o seguinte. Pensa num esperma. Você tira ele do saco, põe num potinho. Pô, o bichinho já fica triste ali. Vai pra geladeira, volta. Não tem força nenhuma pra fecundar. Agora, cena no ato ali, tá todo mundo relaxado, feliz. Tá quente, né? Tá fresquinho. É, exatamente. É leite fresco. Vai a jatada, Fih. Vai, vai. Trinta lá do vidro. É impossível engravidar. Porra! Milhões, né? Mil não. É, então. É isso que eu falei. O espermatozoide tem milhões de espermatozoide. E uma gozada só, imagina. Então, mas foi o que eu falei. Um filho tem que vir. Exatamente, foi o que eu falei. Agora, numa gozadinha de cunheta num potinho, porra. Peraí que tá alguém me ligando.